Se eu errar no dimensionamento de um circuito para um aquecedor elétrico de 3.140 watts, 220 volts, e esse erro me causar uma queda de tensão excessiva, fazendo com que os condutores aqueçam, eu terei um aumento ou redução na potência instantânea do conjunto cabo mais carga. Quer saber a resposta? Então se liga! Imagine que eu desconsiderei a queda de tensão ao calcular um circuito para um aquecedor 100% resistivo com potência de 3.140 watts em 220 volts. Com meu erro, a queda de tensão chegou a 10%, ou seja, dos 220 volts do QDC, apenas algo em torno de 198 volts chegaram à carga, e algo em torno de 22 volts ficaram sobre o cabeamento. Para que essa queda aconteça, meu erro pode ser um condutor muito fino ou muito longo, e pela segunda lei de Ohm, essas características fazem com que o valor da resistência elétrica seja maior. Com isso, eu tenho aquecimento nos cabos. Já mostramos em vídeos aqui no canal que o cabo aquece exatamente por esses motivos, seção reduzida ou comprimento elevado, diferente do que algumas pessoas afirmam. É um erro afirmar que toda carga tende a exigir a corrente para trabalhar na máxima potência, e com isso, quanto menor a tensão, mais corrente para a mesma potência, e daí o aquecimento do cabo. Muito bem, se tenho o aquecimento dos meus cabos nessa condição proposta, Se eu medir a potência instantânea da minha carga e dos cabos aquecendo, será que essa potência é maior ou menor do que em uma condição onde eu não tenha a queda de tensão? Posso te garantir que para um circuito resistivo, como este proposto por nós, a queda de tensão vai causar uma diminuição na potência do conjunto cabos mais carga. Imagine meu circuito elétrico composto pela fonte, condutores e carga. Se imaginarmos condutores ideais, toda a tensão da fonte chegará à carga, que funcionará com o máximo de eficiência. Quando eu não considero a queda de tensão, ao calcular um circuito, tenho condutores mais finos do que deveriam ou muito longos, e como mostramos pela segunda lei de Ohm, a resistência elétrica desses condutores aumenta em nosso circuito. Esses valores de resistência estão em série com a nossa carga, e em um circuito em série, quanto maior a resistência, menor a corrente e a potência do conjunto. Inicialmente, eu não tenho essa queda, mas assim que a corrente começa a circular, a tensão pode ser medida sobre os cabos. Vamos ver tudo isso na prática? Muito bem, pessoal. Para responder na prática, temos uma montagem muito simples. Eu tenho aqui um circuito 220 volts. Eu vou alimentar esse resistor. Isso vai me dar uma potência em pouco mais de 3 kW. Nós vamos ter esse medidor aqui para fazer o monitoramento da tensão, da corrente e da potência do conjunto perdas nos cabos e do meu resistor. Vou ter ainda esses dois multímetros, com esse aqui eu vou medir a queda de tensão, que seria nos cabos, e com esse aqui eu vou medir a tensão que está diretamente sobre a carga. O que nós vamos fazer? Ligar primeiro, sem qualquer perda, e depois vamos aumentar a perda nos cabos. Como? Como nós vamos simular isso? Com o banco de reostatos da OMIC, resistores de reostatos, a parceira do canal. Com esse reostato, eu vou conseguir adicionar um valor de resistência para simular um cabeamento muito longo ou muito fino, que foi mal dimensionado. Então eu terei perdas no cabeamento, ou seja, no reostato, e vou ter uma tensão menor na minha carga. O que será que vai acontecer? Se eu fizer um comparativo instantâneo entre a potência sem perdas, com a potência com as perdas no cabo e a menor eficiência do resistor, será que quando entrar em ação aqui, as perdas no cabo, eu vou ter uma redução? Ou vou ter um aumento de consumo, se eu estiver medindo o conjunto, perdas mais resistor? Vamos ver isso na prática? Muito bem, vou ligar. Eu tenho 14,3 amperes e 3,12 quilowatts, nesse momento. A gente pode perceber, no meu multímetro à esquerda, que está medindo a minha queda de tensão, eu tenho 0,3, praticamente desprezível, e tem a tensão que está sobre a minha carga, que é 215 volts. Eu vou ter uma certa diferença entre os aparelhos, porque são aparelhos de fabricantes diferentes. Então, a gente tem que focar ali na potência em quilowatts, 3,12 e na corrente 14,3. Agora eu vou aumentar o valor da queda de tensão com o meu reostato, até que ele chegue em 10% daquela tensão que eu tenho ali, de 218 volts, vamos para 21,8. Perceba que, à medida que eu vou aumentando a queda de tensão, a tensão que está ficando sobre os cabos, eu vou diminuindo a minha corrente, nesse momento ela já está em 13,8, e diminuindo a minha potência, que já está em 3 quilowatts cravados. Vou continuar aumentando até o valor de 21,4. Chegando próximo do valor de 21,4, mais ou menos 10% do valor da minha fonte, eu teria 12,9 amperes nesse momento e um consumo de 2,83 quilowatts. Então eu tive uma diminuição instantânea deste consumo, porque ao somar perdas com a carga, eu tive um acréscimo das perdas no meu circuito, transformei um circuito em série, eu tive uma diminuição da corrente e uma diminuição da potência. Então é isso, pessoal. Mostramos que, no caso do nosso exemplo, com uma carga totalmente resistiva, a queda de tensão reduziu a minha potência ao considerarmos o conjunto cabo mais carga. Eu imagino qual pergunta está na sua cabeça neste momento. Se a queda de tensão reduz a potência, posso dimensionar todos os condutores de uma residência sem considerar esse fator, para que meu cliente economize energia elétrica? A resposta é um sonoro não. O aquecimento excessivo reduz a vida útil dos condutores e pode colocar a sua instalação em risco de incêndio. Além do mais, a redução da potência instantânea não significa necessariamente que o consumo em quilowatts hora será menor. Queremos deixar claro que mostramos uma situação, mas não podemos considerá-la para todo tipo de carga. Cada caso deve ser analisado, levando em consideração uma série de fatores. Dependendo da carga utilizada, posso sim ter um aumento do consumo com a queda de tensão, pois existe a possibilidade de a redução da tensão na carga acabar exigindo que ela permaneça ligada por mais tempo para realizar a mesma tarefa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Até a próxima!